E daí tem um outro princípio que eu uso, que é uma coisa do xadrez. Você joga xadrez, né? Sei, não jogo tanto, mas eu sei. Tá, se você for jogar xadrez com um menininho de 5 anos que tá aprendendo a jogar xadrez, vai ser mais fácil ou mais difícil? É, vai ser mais fácil, porque ela não vai pensar estrategicamente. Você vai pensar menos ou mais pra fazer cada movimento? Eu vou pensar bem menos, vai ser bem mais simples. Então, assim, tem um dos princípios do xadrez, que eu uso também, que é assim, quanto melhor for o seu oponente, mais sofisticado se torna o jogo. Vamos supor que você quer se conectar com o Tarantino. Cara, quanto melhor for o player, mais sofisticado se torna o jogo. Mais mirabolante é o plano do networking invertido que você vai ter que aplicar pra conseguir agregar valor pra essa pessoa.